Cê sabe bem, eu tô aqui Sou eu por ti, você por mim Juntos e sem ligar pra ninguém Cê sabe bem, a priori é ser feio Fugir daqui, eu cancelo os planos E você vem Cê sabe bem, eu tô aqui Sou eu por ti, você por mim Juntos e sem ligar pra ninguém Cê sabe bem, a priori é ser feliz Fugir daqui, eu cancelo os planos E você vem E como cê chega e me agarra Me prende sem nem me amarra No quarto, corredor ou na sala Tipo um imã, não quero te soltar A gente no Airbnb Na mesma banquete uns drink Abacaxi, morango e whisky No tapete sua lingerie Então só encaixa Sobe e abaixa E o tempo passa, mas eu só quero te ter Então só encaixa Sobe e abaixa Move sim, fica a caixa Sem tabu, é só prazer E aqui, quando a gente conversa Flui só ideia certa Relaxa, deixa a mente se despir Certeiro como uma flecha A certeza toca nas caixas E daqui, eu não quero sair Cê sabe bem, eu tô aqui Sou eu por ti, você por mim Juntos e sem ligar pra ninguém Cê sabe bem, a priori é ser feliz Fugir daqui, eu cancelo os planos E você vem, cê sabe bem, cê sabe bem Eu tô aqui, sou eu por ti, você por mim Juntos e sem ligar pra ninguém Cê sabe bem, a priori é ser feliz Fugir daqui, eu cancelo os planos E você vem, cê sabe bem, cê sabe bem